Me incomodou muito o processo, que foi feito aqui, mas eu acho que a todos devem ter incomodado. Gostaria muito de ter ouvido o meu companheiro conselheiro Eduardo, mas acho também que em certos momentos ele se torna impossível que isso aconteça, porque a gente... só que eu fiquei incomodada com a declaração dele de cerceamento. Nenhum momento eu cerceei com a palavra dele, então ali está declarado que essa ceguléria se adicionou a palavra. Isso é dado um incômodo constante, entendeu? Eu... em nenhum momento eu me senti cerceando a sua palavra, e eu faço parte desse... Também não. Esse conjunto eu gostaria que constasse esse meu incômodo... Não, registrar em ata. É, não, eu concordo. Eu também faço das palavras da conselheira as minhas, que em nenhum momento eu... Eu também, eu também faço... Nem a sua e nem de ninguém eu procuro... A nossa companheira conselheira, e também quero colocar mais uma coisa, que é muito importante. É a primeira vez, nós temos que ressaltar uma coisa inédita que está havendo no Conselho de Segurança Alimentar do município do Rio de Janeiro. Há algum tempo atrás isso nem existia. Então nós estamos lutando para que venha a acontecer, para beneficiar as organizações. Então eu acho que todo mundo tem que contribuir um pouco mais a ver relevância, a ver entendimento, porque é o primeiro edital. É o primeiro edital. Então a gente tem que fazer com que haja um consenso, para que possa atender às demais instituições. Porque nós nos servemos, estamos aprendendo. Eu acho que essa opção que foi feita é isso, eu não fiz parte dessa comissão. Foi muito difícil. Com Deus, um abraço. Prazer em revê-lo. Mas aí é que eu acho que a contribuição do companheiro Eduardo poderia contribuir nesta constituição. Eu acho que tem uma questão aqui, que agora que a gente ficaria aqui, tem questões muito burocráticas, impositivas, e isso não reflete a cara, como diz a nossa amiga, do nosso município. Entendeu? Mas eu acho que isso foi o desejo que se pôde fazer. A gente tem que ganhar, eu acho válido, eu acho importante. Eu acho. Eu acho coisas lindas, senhoras, que não viabilizam, só em perro. Por que nós estamos hoje em janeiro de 2012, com isso ainda não completado? Imagina. Porque as pessoas estão desistindo do conselho. Claro. Não é prazer novo. Não é prazer noite. A minha suprante é uma jovem, com a Mara agora. Gente, eu... A minha diretoria... Poxa, eu procuro estimular pra caramba a participação popular, mas é muito difícil. A participação popular é difícil. O que é que eu estou ganhando, enquanto presidente de uma instituição, por tudo para o conselho? O que é que o conselho traz para a minha instituição, dentro do município do qual eu faço parte? Vamos pensar nisso. Qual é a contribuição, porque cada um de nós tem uma criação. Isso aqui não nos dá dinheiro, isso aqui não nos dá cargo. Então, essa pouca coisa que nós temos de título, de conselheiro, ainda fica ferro e fogo? Aí não dá. Sinceramente. Se continuar assim, eu acho que ele vai fechar de novo. Vai fechar de novo? Não, pelo amor de Deus, não vai não. É o nome de Jesus que vai. A gente também vai desistir do ditado pelo parque do conselho. Não, na realidade, não é só. Eu só vou ser a gente contada. Isso é um estúdio desistindo. E o que eu gostaria de deixar bastante registrado, não só como Márcia Valera, mas como representante do conselho, não vai ajudar a judiciarista, eu acho o seguinte. O respeito começa quando a gente entende que todas as instituições são importantes e que todo mundo tem um tempo preciosíssimo a dar conta, tanto para os seus falhos, como para os seus retornos. Então, ter isso respeitado é fantástico. Todos os processos de favorecimento de que o processo acontecesse foram realizados. Divulgar o e-mail, solicitação de participação, que se contribuísse a favor de acelerar o processo. Quem pode, quem desejou fazer contribuições, foram contribuições preciosíssimas, caminhando mais um pouco dentro do processo democrático. Infelizmente, dentro do processo democrático, existem todos. Quem respeita, quem não respeita, quem quer contribuir, quem não quer contribuir. Quem, enfim, quem entende essa construção de uma outra forma. Então, assim, eu gostaria de dizer que, graças a Deus, nós ficamos até praticamente seis horas, mas hoje concluímos o que viemos, o que a gente fazia. Então, isso demonstrou um amarecimento enorme da maioria dos conselheiros. Isso, eu acho que é importantíssimo. Porque, gente, cada um de nós tem uma formação, cada um de nós tem um desejo, cada um de nós tem uma questão de lutar pela propriedade, da maneira que mais achar melhor. A democracia é isso, é aceitar. Agora, aceitar também que determinadas atitudes venham impedir o andamento do trabalho, isso esvazia. Isso é desrespeitoso. Então, se todos nós estamos aqui falando de democracia, falando em respeito, falando em valorização e ampliar as outras instituições, a gente não pode esquecer que tem que respeitar. Todo mundo tem que respeitar. O tempo do outro é precioso, a importância do outro é preciosa, mesmo que não reconhecida por si próprio. A nossa necessidade de aprender e de crescer é bastante importante. Então, isso eu gostaria de agradecer, porque nesse momento eu fui, por ter sido, por representar a instituição mais votada na recondução deste processo, eu agradeço, como presidente dessa comissão eleitoral, quem pôde estar até agora, quem contribuiu, quem foi contra ou foi a favor, mas que deu a contribuição, que entendeu a importância do processo caminhar. Quem resistia de uma outra forma, enfim, que fique já com a própria consciência. A gente vai ter uma manifestação, e que consigamos... Deixa eu só exprimir aqui, acho que você está a saúde do seu valor, do seu valor, do seu valor, do seu valor, do seu valor. Só assim, fiquei pensando um pouco no que a Elma falou, e agora, assim, na quadela. O que é que a minha instituição leva com isso? Isso aqui é um pensamento que não pode dar na cabeça do conceito. A sua instituição, o que é que leva a nada? Você, o que é que leva a nada? O que é que leva a para quem você está trabalhando? É o que eu falo, entendeu? É só o que eu trabalho. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque os conselheiros que estão aqui, eles não sabem o papel deles. Não sabem o papel, eles não sabem o que eles têm que fazer. Alguns se acham corrigedores da prefeitura, outros se acham... Fiscais. Entendeu? Fiscais, exatamente. Mas assim, na verdade, os conselheiros têm nada disso. E a sua instituição, você, não tem que levar a nada. Tem que levar para quem você está trabalhando. O senhor ia colocar aqui, porque... Né? Ela entrou na ouvida assim, sabe? Não, tudo bem. Eu acho assim, que a instituição, quando ela está num trabalho desse, a importância que tem... Porque se eu não estou lá na minha instituição, onde eu tenho 220 crianças para atender, eu estou aqui numa coisa que não chega a uma determinação. É isso que eu estou fazendo? ... O que é que é? Me chamaram, eu vim, me convidaram... ... eu quero entender... Para isso, eu fui na escola. Eu não sabia ler. Eu fui para a escola para aprender a ler. Então, se eu sou aqui, eu quero aprender como que é ser conselheiro. Eu acho que esse é um dos motivos que motiva, desmotivador de você. Você não vem para cá e não sabe o que tem que fazer. 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 Você pode fazer. Isso aí, gente, veja só. Eu sou, eu acho que eu sou a gente que é jurado, que se não falar, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Então, por favor. 2012. O que eu queria dizer principalmente para a Nádia, que eu respeito todos, mas a gente tem que ser sincero. O respeito vai em graus diferenciados também. E ele vai e vem também. Assim, da mesma forma, se eu alguma vez desrespeitei alguém, é preciso ser visto também o quanto foi desrespeitado. Eu não, a minha pessoa, porque isso, eu venho de padela, eu venho de uma situação precária, então já estou acostumado com o desrespeito. Agora, eu queria falar com relação com o Conceia. O Conceia, eu acho que é um desrespeito, um conselheiro levantar, fazer um discurso e depois perguntar o que nós estamos votando. Isso é desrespeito ao Conceia. É desrespeito. Obrigado. Obrigado.